Mais uma pessoa vai descobrir que Rafael é na verdade o mágico Davi, dessa vez será ninguém mais ninguém menos que Manuela, será que dessa vez ela vai guardar o segredo ou vai espalhar pra todo mundo? Na reta final da novela Além da Ilusão, a verdadeira identidade de Davi vai ser descoberta justamente por Manuela, a fofoqueira linguaruda leva um susto ao descobrir que Rafael é na verdade Davi, creem Deus pai, o assassino da Elisa dentro dessa casa o tempo todo e amasiado com a Dorinha, deixa só a Violeta saber disso pra ver o que acontece com esse filho de uma égua, nesse momento os namorados pedem segredo pra cozinheira, Dorinha vai confessar, eu descobri há pouco tempo o Davi realmente era, eu acredito na inocência dele Manuela, é importante que nos ajude a guardar esse segredo até repararmos toda a injustiça, pra ganhar a confiança de Manuela, Davi faz um número de mágica, aparecendo com um buquê de flores pra criada, podemos contar com o seu voto de confiança Manuela? por favor, a irmã de Augusta fala, virgem santa, esse mágico é bico doce mesmo? está bem, está bem, podem contar comigo, eu parei de torcer pro doutor Joaquim, mas eu ainda não sei se eu torço pelo romance de vocês, eu vou pensar, Isadora dá um abraço em Manuela e agradece, muito obrigada Manuela, sabia que podia contar com você, foram muitos anos de injustiças e o Davi tem muitos inimigos poderosos, por isso precisamos de toda a ajuda das pessoas boas que conhecemos, Manuela diz, está certo Dorinha, está certo, eu vou manter a minha boca fechada pra que ninguém fique sabendo desse segredo, Davi comenta, você pode também falar com a Augusta, ela sempre soube quem eu era e sempre me ajudou, Manuela fica brava, ela sabia e não me contou, ah, mas eu vou dar um safanão nela, ela não perde por esperar, Isadora ri e comenta, minha tia Heloísa e o Leônidas também já sabem, Manuela fica mais impressionada ainda, ah, então quer dizer que eu sou igual marido traído, eu fui a última a saber, como guardam bem o segredo, que coisa não? Davi pede, e agora chegou a sua hora de guardar esse segredo, eu peço que não fique conversando pela casa nem mesmo com a Augusta, com a Heloísa ou com o Leônidas, nunca se sabe quem pode estar ouvindo a conversa, as paredes tem ouvidos Manuela, tem ouvidos, ela diz, pode contar comigo, se por um lado eu tenho a língua grande, por outro eu sei guardar um segredo de amigos, o casal agradece e sai para continuar procurando por mais provas e indícios de onde está o bendito do primeiro perito, Manuela fica sozinha com seus botões pensando, bem, se o tal mágico está há tanto tempo aqui e nunca causou problema, deve mesmo ser uma pessoa boa, então quer dizer que o que Augusta me disse há muitos anos, quando se mudou para cá, era mesmo verdade, o doutor Matias foi quem atirou na coitada da Helisa, ai, que barbaridade, que barbaridade meu Deus, quanta tristeza nessa família, ah, deixa eu tratar de esquecer disso, já que não posso comentar com ninguém mesmo, Manuela então volta a cozinhar, nesse momento Matias entra na cozinha, como sempre, procurando algum doce para beliscar e sempre pronto para atazanar a vida de Manuela, 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 o que é que você está preparando para a sobremesa? Ela fica desesperada, nossa, lá vem o verdadeiro culpado, se ele desconfia que eu já estou sabendo de tudo, é capaz de cortar a minha língua, ela então responde, ah, doutor Matias, eu estou preparando um delicioso bolo de abacaxi, quer provar um pouco, pegue um pedaço, está delicioso, uma delícia mesmo, manjar dos deuses, Matias estranha, você geralmente tenta me expulsar da cozinha e reclama quando eu pego a comida antes da hora, o que aconteceu, hein, hein, sua lambisgoia, por acaso está tentando me pregar uma peça ou está tentando esconder alguma coisa, fale, fale mulher, Manuela fica muito nervosa, ah, mas, mas o que é isso, doutor Matias, não pensa isso de mim, não, eu só decidi que seria mais compreensiva com o doutor, que sempre vem me visitar esse horário, por isso eu já tinha até deixado um pedaço de bolo preparado, sei que bolo de abacaxi é o seu favorito, Matias pega o bolo, mas antes de comê-lo, chega mais perto de Manuela e a ameaça, pois eu acho que você está me escondendo alguma coisa, hein, você está agindo de forma muito estranha, Manuela, o que é que tem nesse bolo, algum purgante, Manuela diz, nada doutor, nada, é apenas um bolo, feito com muito carinho e amor, Matias então entrega o pedaço para Manuela e fala, então coma, coma, eu quero ver mesmo se tem coragem, se estiver dizendo a verdade, eu vou comer o resto, Manuela come o pedaço de bolo e Matias fala, abre bem a boca, abre, vai, vai, quero ver se comeu tudinho mesmo, muito bem, muito bem, agora sim Manuela, me desculpe, mas empregados vemos, costumes não sabemos, não é mesmo, agora ao menos me diga se estava gostoso, Manuela tremendo de medo vai dizer, está uma delícia doutor Matias, prove um pedaço, se quiser eu levo para o senhor no seu quarto, Matias já se virando para ir embora, vai pegar um pedaço de bolo e vai sair de lá comendo, de boca cheia ele vai falar, obrigado Manuela, está mesmo uma delícia, até mais tarde viu, e muito cuidado para não aprontar nada hein, eu estou de olho em você, de olho em você, assim que ele sai da cozinha, Manuela se senta e desabafa sozinha, papagaios, o doutor está desconfiado de mim, meu Deus, eu não vou durar muito tempo nessa casa, eu acho que eu preciso arrumar um outro emprego, ele vai acabar descobrindo tudo e vai fazer picadinho de Manuela, mais tarde Manuela vai se encontrar com sua irmã, para conversar bem longe de casa e bem longe de Matias, Manuela diz, Augusta, eu descobri um enorme segredo, Augusta logo repreende a irmã, se é segredo então por que vai me contar, sua língua aruda, segredo é para ser guardado, Manuela diz, eu vou te contar porque você já sabe né, é sobre o doutor Rafael, eu já sei que ele é um mágico Davi, aquele da Elisa, Augusta sente a espinha gelar e quase desmaia de tanto susto, pensando que de todas as pessoas que poderiam descobrir a verdadeira identidade de Davi, Manuela é a pior, já que ela não costuma guardar segredos muito bem, Manuela diz, não se preocupe, eu conversei com a Dorinha e com o Davi, ele até me deu um ramo de flores como agradecimento por eu manter esse segredo, Augusta fala, menos mal, menos mal minha irmã, é muito importante, muito importante mesmo, que o Matias não descubra nada antes que o Davi consiga reunir tudo que prova que ele é inocente e que foi injustiçado, Manuela diz, mas agora eu estou em maus lençóis não, doutor Matias parece que leu meus pensamentos, hoje ele apareceu para me atazanar como de costume e só faltou puxar a minha língua para que eu revelasse tudo o que eu sei para ele, Augusta questiona, mas minha irmã, você deu algum motivo para ele desconfiar de você? Manuela explica, motivo? Não, muito pelo contrário, quando ele veio na cozinha me atazanar, eu fui muito gentil com ele, ofereci um pedaço de bolo de abacaxi que eu sei que é o favorito do doutor, geralmente eu teria tentado expulsar aquele folgado da minha cozinha, ele ia roubar algum doce na saída, Augusta repreende a irmã, pois não percebe que está dando na cara que tem algo errado, o doutor Matias tem uma rotina bem definida, qualquer coisa que sai do planejado é assim de ele, quando ele entrou na cozinha já esperava a sua reação de sempre, como você inventou de ser gentil com ele, levantou suspeitas, Manuela exclama, papagaio, tem razão Augusta, mas é que agora sabendo que ele foi capaz de atirar contra a própria filha e ainda botar a culpa em um inocente, eu me tremo de medo só de pensar em ficar perto dele, se ele teve coragem de fazer isso com a filha, imagino que ele não teria coragem de fazer isso comigo, ou com você, se desconfiar que sabemos a verdade, Augusta garante, não ele não vai fazer nada Manuela, fique tranquila, fique tranquila, a cozinheira amedrontada questiona, como você sabe disso, Augusta comenta, porque o doutor Matias sabe que eu sei de toda a verdade desde a época do julgamento, Manuela estranha, ele não fez nada com você, na dica de nada, Augusta explica, bem, na época ele me colocou contra a parede e ameaçou cortar a minha língua, foi por isso que eu não tive coragem de ser a testemunha naquele julgamento e nem falei nada pra ninguém, mas depois disso ele nunca mais me ameaçou, então pode ficar tranquila e agir normalmente com ele, para que assim não levante suspeitas, Manuela fala, ele ameaçou cortar a sua língua, mas que malvado, eu espero que a Adorinha e o Davi consigam provar que o doutor Matias é o verdadeiro culpado, viu, ele merece ir pra cadeia, ele merece ter um bom castigo, Augusta segura as mãos da irmã e diz, eu concordo minha irmã, eu concordo, é bom saber que o Davi e a Adorinha podem contar com você, quanto mais amigos ajudando, mais chances eles tem de conseguir provar a inocência do Davi, Manuela questiona, você minha irmã, nunca duvidou do Davi não, nem mesmo quando ele apareceu aqui na fazenda, Augusta diz, nunca, nunca duvidei dele, quando eu estava cuidando da Elisa no caixão, ele apareceu pra se despedir, ele estava com o coração despedaçado, eu nunca duvidei dele, mesmo porque eu vi o doutor Matias saindo armado de casa, Manuela exclama, eu espero que ele não tenha mais essa arma, viu, eu tremo de medo só de pensar, Augusta diz, já falei, já falei Manuela, que você precisa agir como se não soubesse de nada, ninguém, ninguém pode desconfiar de nada, nem o Matias, nem a Dona Violeta, todos estamos contando com você, não nos decepcione hein, Manuela diz, está certo, está certo minha irmã, agora eu preciso voltar pra casa, como você mesma disse, pra manter a rotina, pra que ninguém descubra nada, Manuela volta pra casa, sem saber que vai acabar ficando cara a cara com Matias mais uma vez, em uma prova de fogo, Ei, o vídeo ainda não acabou não hein, e eu vou revelar se a Manuela vai conseguir guardar esse segredo, se você ficar comigo até o final desse vídeo, e convenhamos né, não custa nada você ficar comigo, não é mesmo, você não está se divertindo? Eu também estou, então vai, fica comigo e a gente se diverte junto, mas antes, já dá aquela moral pra gente vai, já clica no botão de gostei, se inscreva no canal, eu ouvi dizer que dá sorte hein, e ative o sininho das notificações, só assim o Youtube te avisa sempre que sair um vídeo novo, na novela Além da Ilusão, me diz uma coisa, você acha que a Manuela vai ser capaz de guardar esse importante segredo, ou o Davi está correndo contra o tempo? Me conta a sua opinião aí nos comentários que eu quero ficar sabendo, aproveita e me fala de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que a gente pode escolher o seu comentário, pra falar nos próximos vídeos, tá combinado hein? Conceição Sales comentou, poxa você não leu meu comentário, ah fiquei triste viu, poxa Conceição eu sempre vejo seus comentários, e eu sempre fico muito feliz com eles, eu vejo todos eles, eu sempre leio tudo, eu fico muito feliz em ter você aqui comigo todo dia, em todos os vídeos, você é uma grande amiga, você mora no meu coração mesmo, muitíssimo obrigado pelos seus comentários, pelo seu carinho, e um grandissíssimo abraço pra você, e um beijão também ó, e Paco Martínez comentou, que narración, estoy en Santander, Espanha, muito obrigado Paco, fico muito feliz que você esteja me assistindo da Espanha, muito obrigado pelo seu elogio, pelo seu comentário, e um grandissíssimo abraço pra você, muchas gracias. E agora voltando pra nossa história, quando Manuela chega em casa, ela dá de cara com quem? Com Matias, ele questiona, onde estava sua lambisgoia, quer perder o emprego é? Isso não é hora de sair pra passear por aí, pra dar umas bandas? Manuela fala, doutor Matias, eu estava na cidade, a pedido da dona Heloísa, mas eu já tinha deixado o serviço adiantado, não se preocupe, que o jantar não vai atrasar. Leônidas aparece e fala, que bom que eu te encontrei aqui Manuela, eu tenho um pedido pra te fazer viu, eu preciso sair um pouco, será que eu poderia cuidar do doutor Matias um pouco essa tarde? Matias se intromete, eu não sou nenhum bebezinho que precisa de alguém pra tomar conta né Leônidas, eu sou um grande juiz, Leônidas diz, está certo, está certo doutor, mas ela pode ao menos te fazer companhia, não é verdade? Matias rebate, Leônidas, já ouviu aquele ditado que diz mais ou menos assim, antes só do que mal acompanhado? Leônidas insiste, que isso, que isso, que isso, que isso, doutor, agora o doutor está sendo rude e indelicado sem necessidade, Manuela não merece ser tratada assim, merece? Matias, tal qual uma criança mimada, vai admitir. Não, não merece, Leônidas insiste, e como é que a gente fala quando é injusto com as pessoas? Matias, relutante, diz, me desculpe Manuela, eu estava apenas brincando sim? Manuela, se lembrando das palavras da irmã, toma coragem e diz, isso lá é brincadeira que se faça doutor, brincadeira de muito mau gosto viu, só se for, pois pode ir embora na minha cozinha, que eu tenho muito o que fazer, chispa, chispa, já o Leônidas vai dizer, mas Manuela, eu preciso de alguém para fazer companhia para o doutor, Manuela olha no relógio da cozinha e fala, está certo, estou adiantada no meu serviço mesmo, eu vou tirar um tempinho de descanso para tomar um chá com o doutor, Leônidas diz, perfeito, perfeito, eu não devo demorar, Manuela leva o chá até a mesa e se senta junto com Matias, ele questiona, você, vai tomar chá comigo? não está muito folgada para uma empregada não? Manuela diz, eu estou tomando esse chá a convite do doutor Leônidas, se não gostou, reclame com ele, Matias se acalma e pergunta, não tem uns biscoitinhos não para acompanhar o chá? Manuela oferece o pote para Matias e fala, biscoitos amanteigados com goiabada, era o favorito da Elisa, que Deus a tenha, pobre menina com destino desses não, que Deus possa ter piedade da alma do verdadeiro assassino, nesse momento Matias levanta as orelhas, o que você quer dizer com isso Manuela? Ela, vendo que deixou escapar mais do que deveria, disfarça, bem, eu dizia que sinto muito a pena da pobre Elisa, gostava tanto dela quando vim aqui para a fazenda, ela ficava na cozinha no meu pé, pedindo por esses biscoitos, Matias fala, mas você disse que espera que Deus tenha piedade do verdadeiro assassino dela, o que quer dizer com isso? Manuela, já sentindo que está tremendo de medo, vai dizer, bem, é que aquele mágico, que quer que ele seja, precisa ser perdoado por Deus pelo que fez, não acha? Matias bate na mesa e diz ameaçador, pois ele não merece perdão nenhum, ele merece apodrecer na cadeia pelo que fiz com a minha doce Elisa, agora já chega, nunca mais fale desse bandido na minha presença, pode se retirar Manuela, eu não quero mais a sua companhia, Manuela se levanta para voltar para a cozinha, mas novamente se lembra do que Augusta disse, ela dá meia volta e enfrenta o ex-juiz, não vou não, não vou não doutor Matias, se o Leonidas me pediu para ficar com o senhor, eu vou ficar, é para o seu bem, mesmo que a sua companhia não seja muito agradável para mim, Matias se levanta e fala, pois você vai voltar agora mesmo para aquela cozinha, você está muito abusada, viu, eu não gostei do jeito que você falou da Elisa e do mágico, acho que você precisa aprender uma lição, Matias começa a ir para cima de Manuela, que apesar do medo, não arreda o pé dali não, nesse momento, Leonidas chega e entra no meio dos dois, doutor, controle-se, o que combinamos? Manuela, muito obrigado, eu vou ter uma conversa séria com Matias sobre esse comportamento dele, Manuela volta para a cozinha com as pernas bambiando, minha nossa, agora eu acredito que o Davi é inocente, esse doutor Matias é mesmo um malvado, imagino que depender de mim, ele vai para a cadeia, ah se vai, não se esqueça de se inscrever no canal para ficar ciente de todos os vídeos que eu trago só aqui para você, sempre com muito humor e leveza, como esse aqui, que está aparecendo agora na sua tela, ele está cheio de novidades e tem mais uma notícia incrível da novela Além da Ilusão, um grande abraço e até amanhã!